e você, em menos de um mês de pedido de demissão da CNN, você aparece com um novo projeto, já aí nessa linha soft, vamos dizer, inclusive, parafraseando aí a própria CNN, que tem lá a sua linha soft, que é aquela coisa mais leve, mais entretenimento, você vem, surge no SBT com um especial de Dia das Mães, que foi muito bacana, muito bem sucedido, mas a pergunta que todo mundo se faz é, vai continuar no SBT? Porque foi um projeto específico e que pode ser que vire alguma outra coisa? Como é que está essa sua questão profissional agora? Está tudo em aberto, não é, Lu? Ali foi uma surpresa, até para mim, vou confessar para você. Foi super rápido! Mas foi muito legal, porque um dia eu recebo um WhatsApp de uma pessoa de lá, do SBT, e eu fiquei até assim, falei, gente, será que é mesmo? É fake! Estou preocupada, dando uma checada, será que essa pessoa é de lá mesmo? E tudo verifiquei, era de lá, com esse convite que era incrível, era maravilhoso, era perfeito, era tudo que eu queria exatamente demonstrar, que eu queria fazer. Algo que era uma junção de jornalismo e entretenimento, porque eles precisavam de alguém que tanto soubesse entrevistar, como também trouxesse essa outra pegada, dar uma pegada mais carismática, mais de empatia, até de simpatia mesmo, a gente fez muitas brincadeiras durante a gravação, então foi muito perfeito, e um tema que tem tudo a ver comigo, porque eu sou mãe de três, então foi a felicidade completa. O nosso contrato, eu e o SBT, a gente fez esse contrato para esse programa, então eu fui muito feliz nessa gravação, nesse programa e tudo, mas a partir de agora a gente vai ter que pensar em outras coisas, a gente terminou aquela tarefa, agora estamos pensando já nas próximas, e aí eu vou ter que ficar quieta por enquanto, porque a gente ainda não tem algo confirmado, mas estou torcendo para ter. Há a intenção, há a conversa para que de repente surja algum novo projeto. Sim, com certeza, eu acho que eles ficaram também tão satisfeitos quanto eu, espero. Legenda Adriana Zanotto